Olá minha gente, acabei de sair da live, vocês vão dizer, a ama só tem essa blusa Não é gente, é porque tá corrido demais, eu acabei de sair da live, uma live top, graças a Deus Domingueira hoje, hoje eu não fiz almoço, já são 5 e pouco da tarde O pessoal aqui toma café muito tarde, dia de suminho, especificamente Aí aqui estou eu com massa pronta, eu gosto de praticidade, massa pronta Leite condensado, creme de leite, Nescau, porque eu não comprei sinopolar de bolo, comprei nessa mesmo Pra mim fazer o bolinho de comemoração de 1K, que a desculpa do Guilherme aqui é Mãe, cadê o bolo de 1K? Cadê o bolo de 1K? O Gustavo, mãe, vai passar de 1K e você não faz o bolo Graças a Deus já estamos com mil e pouco aí E aqui o almocinho básico que vai virar janta, uma coisa muito clássica que eu gosto É a lasanha pronta, sem fazer comercial, mas é a lasanha perdigão que ela é boa É igual a que eu faço o fresco, não é boa E uma batata pra apontar no airfryer, esse vai ser o almocinho de hoje O almocinho que é janta, porque tomar café já era quase 4 horas que eu vou aqui é tudo doido Dia domingo é assim, e pronto E agora eu só estou mostrando pra vocês aqui Não vou mostrar como faz bolo, porque isso aqui eu tenho que mostrar O que tem que mostrar aqui, gente? Um bolo desse? Não tem nada pra mostrar Só é você seguir o passo a passo e pronto Porque eu não sou boa de bolo não Eu vou fazer aqui um bolinho simples, jogar uma coberturinha de chocolate Só pra comemorar meu caro e agradecer um pedacinho Pra cada um que tá aí atrás, cada um que me fortaleceu Cada um que tá chegando, todos que estão desde o início Aqueles que não vêm, aqueles que caíram de paraquedas Mas gruda em mim que é sucesso Todo dia, as duas, live Live boa, cola em mim que é sucesso, tá bom? E vou fazer aqui, vou jogar no airfryer, vou botar lasanha no forno E coisa rápida, porque agora eu sou assim Não vou mostrar passo a passo não, porque o passo a passo eu não sei fazer aqui Tá parecendo comida do americano Bolo semi pronto Lasanha praticamente pronta Só botar no forno E batata tudo cortada, só botar no forno Porque a gente que tá na correria, a gente quer praticidade Porque se não for assim, a gente não quer Uma feijoada, um arroz, um negócio gostosinho Meu marido que faz, que ele é top na cozinha E aí eu deixo as comidas gostosas com ele E agora as comidas práticas, essas coisas, eu venho Que ele nem gosta de fazer isso muito E eu também não gosto não, viu gente, lasanha é um pedacinho Qualquer hora eu deixo, eu vou vir mostrar pra vocês A lasanha que eu faço com a massa pra panqueca Ali sim, ali é lasanha, então Essa aqui é só o quebra galho Mas bora que bora, eu vou fazer aqui E daqui a pouco eu apareço com vocês Vocês não acreditam não A agonia tá tão grande, a correria tá tão grande Que a coisa mais difícil do mundo de faltar aqui é ovo E eu fui olhar na geladeira Não tem ovo Não tem ovo, vocês acreditam nisso? Parei com o bolo Vou deixar o bolo pra amanhã Vou fazer só a lasanha pra nós almoçar E amanhã eu faço o bolo Aí a tarde eu boto o vídeo Porque lascou Não tem lugar aberto, mas já é de noite Aqui perto tá tudo fechado É domingo, os comércios só ficam abertos até três horas mais ou menos Eita lasqueira no caminho da feira Tem que voltar a ser dona de casa Porque o negócio tá aí estreito Faltar ovo Foi Floyd, viu? Foi Floyd Então gente, aí eu vou Lasanha também prontinha Só que eu estou sem microondas Eu estou sem microondas Aí o que eu faço? Eu tiro essa Essa partinha dela Joga aqui dentro Tá pedrada Eu tiro essa folhinha que vem E duas lasanhas É a conta dessa forma minha Ó Duas lasanhas É a conta dessa folhinha Essa lasanha eu acho que é de calabresa Todo mundo gosta de calabresa aqui Eu não gosto de calabresa Então eu comprei de calabresa Não tá limpinha, viu gente? Ó, tá com gelo ainda Meu fone eu nem aqueci Aí eu tive uma ideia Eu vou lá na Copa Que é um mercado aqui Um mercado que eu gosto Que eu faço aqui no 6 Porque ele tá aberto Até as 10 Tô dormindo Então eu vou lá na Copa Vou pegar é Vou lá pegar ovo Vou pegar uns reflitos Porque aqui tá tudo fechado E lasanha sem reflitos Não dá certo E o bolo que eu ia fazer E provavelmente Se eu achar pronto Eu vou comprar Vai ganhar tempo E pronto Pequenininho Aqui ó Vou jogar o bolo E vou botar elas Depois eu jogo um queijo em cima E um molho de pano Agora eu já jogo um molho de pano Será? Será um molho de pano Pera aí Gente, eu vou ficar Pôr já na molho de pano Aqui pra ela ficar mais Ser doente Molho de tomate Isso é veneno Mas enfim A bonecada gosta Então toma, né? Eu não gosto muito não Vou fazer o feijão Com a moça Aqui ó Vai ter o molho E depois quando ela estiver Quase pronta Eu vou trazer um pouco De mocharela Da pouco De mocharela Aí eu vou jogar aqui Vendo Duas lasanhas A medida certa Desse refratário Que eu tenho Eu já estou com fogo Pré aquecendo aqui Vendo Porque o forno Já está quente Eu vou ver aqui Essa lasanha Nunca fiz essa lasanha Quer dizer Já fiz Já fiz Eu não lembro Quanto tempo que vai Mais ou menos Nesse forno Tradicional Eu vou ver Quanto tempo que vai Deixa eu ver Que eu já joguei Embalagem fora Acredita? Gente Eu acho pequenininha Mas não é não Ó 600 gramas Dá um quilo e duzentas De lasanha Aqui Que está dizendo Que serve duas pessoas Mas duas pessoas Que comem bem Porque a bicha é grande Deixa eu ver aqui Quanto tempo ela vai ficar No forno Tradicional É 35 minutos Ou é 55 Meu Deus do céu Eu não estou enxergando nada Temperatura de 220 graus Eu vou ver aqui com os meninos Que eu não estou enxergando nada 200 Pera aí É Pera aí Pera aí filho Que eu estou no meio da live Da live não Eu estou no meio do vlog Então gente É essa a lasanha aqui E ela vai ficar Acho que 55 minutos Deixa eu ver Que está tudo aqui Guilherme Está vendo quantos minutos Tem que ficar no forno tradicional Ó gente Eu coloquei já aqui A lasanha aqui no forno Vou deixar por 55 minutos Aí eu vou deixar aqui Que tem que ser prática Nessas horas A gente na correria Tem que ser prática Aí eu vou deixar aqui Aqui Tchau 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 Eu amo filmar assim, à noite, sabe? Eu amo. O nosso vidro tá podre, mas eu gosto de ver o cenário da noite, que eu sou meio doida. Uma pessoa gosta mais da noite do que do dia. Até pra trabalhar eu prefiro. Aqui é a nossa rua à noite, gente. Meio deserto, só tem carro. Só tem carro subindo, caldecendo, mas... Aí está de boa. Aqui é pular, você vê o meu filho de Deus subindo, tá todo mundo descansando pra trampar amanhã. E eu nunca filmei vindo pra cá, pra vocês verem, né? Por essa parte, pela castela. Eita, vidro sujo, Jesus. Não tá dando bem, nem pra ver a imagem direito. Então, gente, esse aqui é o caminho pela Castelo Branco, pela rua de baixo, pra Itapuco. Só mostrei pra vocês indo e não se surpreendam com essa sujeira imunda desse carro. Por isso que o vidro tá feito desse jeito, tem a imagem pra ver. Ninguém tem nem tempo de limpar bem mais. Dava o carro, mas não. Então, se o vidro sujo, ele vira 0,448. Estamos chegando, gente, aqui na Copa já. Aqui é 3 minutos dentro de casa. 5 minutos de casa, 3, quanto é? É rapidinho, gente, dependendo de como vem. É vaptvupit. Ó, gente, aquele dia veio por ali, ó, pra vocês viram. Por essa entrada ali, por um barão. Agora a gente está vindo pela castela. Eita, entrou uma flor aqui, ó. Aqui é o Sérgio, gente, ó. Não dá pra ver não, porque tá aí tudo. E o vidro tá pouco, né? Aqui é o Sérgio, não, ó. Tá aqui tudo em casa. Aqui, ó. Essa portaria é a Clarita, onde a portaria do Sérgio fica. A gente pede aí na cidade de vocês. Fechei o vidro, porque o mar não estava feche. E ali, na frente das aves, já é a flor. É só 4 minutos, tá? Aí, quando falta alguma coisa que a gente vai olhar aqui, acabou. A gente corre aqui rapidinho, rosto. Porque é rapidão e vale a pena. É mais barato também. Não adianta eu tentar fugir, não. Só que eu consigo comprar aqui mesmo. Eita, que eu tô com vergonha desse vidro, meu Deus. A Maria tá muito suja. Tá lotada hoje, que tá virada no cabelo, tá? Tá muito lotada hoje. Faz tempo que o Bruno vem aqui, né? Estamos chegando, gente, aqui na Copi já. Aqui é 3 minutos, né? Tem de casa? 5 minutos de casa? 3? Quanto é? 5 minutos. É rapidinho, gente. Dependendo de como vem. É VAPTI VUPTI. Ó, gente, aquele dia veio por ali, ó. Que vocês viram. Por essa entrada ali, de um barão. Agora a gente tá vindo pela castela. Eita, entrou uma cheira aqui agora. Aqui é o Césio, gente, ó. Não dá pra ver não, porque tá escuro. E o vidro tá podre, né? Aqui é o Césio e Malão, tá essa escuridão. Aqui, ó. Essa portaria é a clarita, onde a portaria do Césio fica. Tem Césio aí na cidade de vocês? Fechei o vidro, porque o mar não está pra peixe. E ali, na frente das árvores, já é a copa. Acho que é uns 4 minutos de casa. Aí, quando falta alguma coisa que a gente vai olhar que acabou, a gente corre aqui rapidinho e busca. Porque é rapidão e vale a pena. É mais barato também. Não adianta eu tentar fugir, não. Só consigo comprar aqui mesmo. Eita, que eu tô com vergonha desse vidro, meu Deus. Ave Maria, tá muito sujo. Tá lotada hoje, que tá virada no cabelo de outro, né? Tá muito lotada hoje. Faz tempo que eu não venho aqui, né? Tá R$11,99 essa aqui. Eu vou levar uma só. Só pra nós mesmo. Eu vou levar dois guaranazinhos pequenos, que tá R$5,00. Tá na promoção. Tomate, tá R$6,99. Levar um pouquinho só pra completar o que eu tenho em casa. Que tem uma coisa, gente, que eu não consigo ficar sem a tomate. Já deu R$10,00 e eu não fiquei sem comer. Nandeja de ovo está R$10,49. Levar um. O Doritos tá na promoção, que ele é R$7,00, né? O grande. Aí se você levar três, você leva a R$5,00 cada. E esse é o de 167 gramas. Vou levar três, porque Doritos lá em casa não sobra não. A mulher cada dólar e eu também. É só o Guz e eu. O Guilherme não gosta. Já tô terminando minhas coisas. Só vim pegar isso. As vezes eu fiz esses dias, vocês viram, né? O bolo tá muito caro. Eu não vou comprar esses bolos, não. Tá muito caro. Eu acho que eu vou deixar pra fazer. Outra hora. Tá caro demais. R$66,00 um bolinho de meio quilo. Uns bolinhos do tamanho de nada, por esse preço. R$55,00. R$54,00 eu tô meio distraindo aqui. Tem um vermelhinho aqui com branco. Que esse que é bom, né? Mas esse tá R$45,00 e pouco. Gente, aqui eu peguei salsicha com resuminadora. Não comprei o bolo pronto, porque eu não tô doida. Aqui tá mais de R$70,00 o bolo que eu quero. É bem pequenininho. Um pouquinho de apresentado. Mussarela pra botar na lasanha. Comprei a cereja pra botar no bolo, porque eu vou meter a mão na baça. Eu vou fazer o bolo. E eu vou pegar aqui também um hambúrguro. Que lá em casa não pode faltar desse hambúrguro. Ainda tem lá, mas eu vou levar. Esse hambúrguro aqui é sagrado lá em casa. Acabou a mistura, a gente vai laçar um pronto, rapidinho. Se tiver com pressa, mão na roda, pra quem tá com pressa. E bora ver quanto que vai dar isso. Porque tá, olha aí, dá caro o preço das coisas, viu? Uma coisa tão linda, gente, mas que eu não acho que tem gosto de nada. Isso aqui, ó. Olha o preço disso, pelo amor de Deus. R$30,00. O quilo. É um absurdo. Eu não compro de jeito nenhum. Pegar um guardanapinho aqui, que eu acho que eu tô sem. É sempre bom ter um guardanapo, eu tô precisando para o alumínio. Porque eu tô fazendo as coisas sempre para o alumínio, porque acabou o meu. E eu nunca mais comprei, eu relaxo. Aqui, ó. O alumínio tá R$3,99 e esse. Vou levar um desse. O alumínio... Precisando, toda hora eu vou olhar e esqueço. Por isso que eu tava vendo peixe solto. Vou embora, gente. Só foi isso mesmo que eu vim pegar. Eu só boto cobertura de chocolate no bolo mesmo. Nem vou comprar recheio, nem vou comprar nada. E vamos para a fila. Eu tô seco rápido, porque eu vou precisar ir para a live das amigas e dos amigos. Comprei dois bombonzinhos ouro branco aqui pro Rui e pro Gui, que eles gostam. Vocês pensam que eu tô com vergonha? Não tô, não. Vem aí. Tô pagando. A gente perde a vergonha, amiga, depois da primeira vez. Então, gente, ó. R$102,59. Só o bolo era sempre o R$72, R$73. Porque dava pra uma pessoa comer a rua. Então, eu não comprei. Eu vou fazer o bolo, não. Só que provavelmente eu vou fazer isso lá amanhã. Agora, tá ali cuidando da cozinha. Porque assim, aqui a gente se vira. Aí, eu tô se virando. Eu não sei se grava de ninguém, não. Tá com fonte de beira. Aqui é esse. Aí, ó. Tem vergonhinha. E ele só come na bacia, ó lá. Ele não come no prato. Ele só come na bacia. Ele falou assim, aqui é o Big Brother. Aqui é o Big Brother. Só come na bacia. Eu vou pegar na bacia. Ele fica doido. Ele fica doido. Porque eu vim todo mundo, né? E o ateto, né, com o peidão? Olha aqui o Tontão. Ei. 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 Eu vou deixar a bagunça. Todo mundo vê as horas que tá sacada. Gente, tá tudo pronto. A jantinha, que não é almoço. É janta. A jantinha é domingo. É virar atinho. Uma batata. Uma salada. Uma lasanha básica. Vamos ver se tá bom. Gente, ela fica muito derretendo, ó. Eita lasqueira. O caminho da feira, ó. Ela fica derretendo, tá vendo, ó. Mas pra quem gosta de coisa melequenta, suculenta, ela é ótima. Ó. Ó. É suficiente pra duas pessoas mesmo, cada parte. Olha o que descobri. Ela não rende, gente. Ela não rende. Ó, surgiu o prato todo, mas tá valendo, ó. Lasainha, saladinha aqui, básica. Gente, está pronto o meu rango. Aqui, ó. Estão servidos? Foi rápido. Só foi demorado porque eu tive aqui no mercado ainda. A lasanha, ó. Fica muito maravilhosa. Só não fica igual que eu faço. Mas ela é boa também, ó. Tá ruim de parar de descer esse negócio. Fica muito boa. Uma batatinha, uma saladinha básica. Um refrezinho. Molecada tem vergonha? Vamos se servir agora. Guaranazinho, gente. Não foi... Como é que fala, Guilherme? Aqui, aqui, o quê? Não foi que peguei, não, tá, gente? Eu ia fazer o bolo, realmente. Mas tá tarde, não dá tempo. Eu vou falar de dois amigos agora. Já são nove e pouco da noite. E o bolo vai ficar pro próximo vídeo, tá bom? Agora faz pronto. O vlogzinho de domingo. Almoço e domingo, tá bom? Beijo pra todos vocês que estão aí do outro lado. Agradeço mesmo a cada um que chegou, que tá chegando. Que ficou, caiu para a queda e amarrou. Que doem mim. Abraçou, que super bom. Esteja todos os dias aqui no nosso cantinho. Às duas da tarde. Eu espero cada um de vocês. Tô acabada, mas tô aqui. E vou estar todos os dias, se Deus assim permitir, tá bom? Beijo, fica com Deus. Se inscreva, deixa seu like. Deixa seu joinha, divulga o canal. E bora que bora. Botar pra subir, porque nós juntos venceremos. Nós juntos somos mais fortes. Juntos somos fortes. Uma andorinha só não faz verão. Faz um monte de anorinha junto. Faz verão sim. Beijo, beijo pra nós.